A Procuradoria-Geral da República assinou um novo acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos da JIF. A dupla vai pagar uma multa de um bilhão de reais, sendo que o novo acordo também prevê penas privativas de liberdade, ou seja, prisão. As delações dos irmãos foram homologadas em 2017, mas a Procuradoria-Geral da República pediu a rescisão dos acordos. Em novembro de 2019, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer reforçando o pedido de extinção do acordo. Na avaliação de Augusto Aras, os delatores agiram de má fé ao contarem com a ajuda do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de fazer jogo duplo ao auxiliá-los enquanto ainda mantinha vínculos com a Procuradoria.